O Senado Federal está cada vez mais investindo em acessibilidade para aproximar a população dos assuntos que são debatidos na casa. A mais recente novidade é o lançamento do aplicativo Senado Notícias, que reúne em uma só plataforma os veículos Agência Senado, Rádio Senado e TV Senado. De forma dinâmica, o usuário fica por dentro das notícias daqui do Senado a qualquer momento, através do tablet ou smartphone, sendo possível selecionar os temas que quer priorizar no recebimento das notificações. O aplicativo também permite acompanhar, na palma da mão, a atividade de cada senador e comissão. O aplicativo amplia o alcance da informação política porque ele é específico, é selecionado e cada vez mais o cidadão usa o celular para se informar e ele quer encontrar ali as informações diretas que são de seu interesse. Então, aquele cidadão que tem interesse em política ou um profissional que mexa com a área de política e quer identificar as notícias direto da fonte, pode ir lá no aplicativo de notícias do Senado Federal, que agora está disponível tanto na loja Android quanto na Apple Store. Basta buscar por Senado e, em seguida, instalar o aplicativo. A navegação é simples. Na tela inicial, você encontra os destaques, as notícias dos temas selecionados, as últimas notícias, os vídeos e os áudios. Na mesma tela estão os ícones que direcionam para as transmissões ao vivo da Rádio Senado e também da TV Senado. Ainda é possível fazer uma busca. Deslizando o dedo para a direita, fica a aba com os temas, com as comissões e com os nomes dos senadores. Ele é um aplicativo leve, simples e um aplicativo que nos dá muito orgulho porque ele foi todo desenvolvido internamente. Então, é um aplicativo feito por servidores profissionais de tecnologia do Senado Federal. O advento das redes sociais trouxe a possibilidade de que cada um tenha a sua curiosidade sobre o assunto satisfeito, mas também nos trouxe, infelizmente, uma grande quantidade de informações falsas que levam as pessoas a uma visão incorreta da realidade. Esse nosso aplicativo, que vai direto com uma informação segura, confiável, da TV Senado, de todo o nosso grupo de jornalistas e produtores aqui da casa, vai ser um instrumento muito importante para que nós possamos divulgar a verdade, possamos divulgar todas as informações que levem ao amadurecimento da nossa consciência cívica e da participação de todos na boa política brasileira.